O primeiro é que os 9 anos, 4 meses e 2 dias, são para ser contados, são para ser recuperados e, por outro lado, 2018 tem que ter um sinal de descongulamento. Portanto, estes são dois aspectos que nós temos como, digamos, fundamentais para a possibilidade de um acordo. Lá, todos nós sabemos que começámos aqui a reunir na terça-feira com uma posição de partida do governo que foi que não há recuperação de tempo de serviço. Depois, na quinta-feira, evoluíram um bocadinho ontem e começaram a dizer que sim, mas a recuperação apenas em 2020 e ontem, quando saímos daqui à noite, era já sim e vai ser ainda na atual legislatura. Portanto, falta um passo no escurto para ser... Não havia retroactivos para ninguém, apesar de dizer também... Sim, mas nós nunca pedimos retroactivos. Aliás, eu ouvi o Sr. Ministro das Finanças dizer isso e até pensei como é que o homem das Finanças está tão mal informado. Porque, na verdade, nunca a FEMPROP e nenhum sindicato que eu ouvisse, disse que queria receber retroactivos ou que as pessoas tinham que receber retroactivos ou que as pessoas tinham que ter aumento de salários. Nada é disso. A única coisa que nós dissemos foi precisamente isso, que o descongelamento deve dar-se e que depois tem que haver um processo de recuperação do tempo de serviço faseado, certo? Não cedemos nenhum dia porque os professores trabalharam os dias todos. Agora, o faseamento, estamos aqui para discutir. E os forçamentos e os 6 já sejam só em 2019? Os forçamentos e os 6 já sejam só em 2019? Já agora, também dizer uma coisa, que hoje ouvi uma má comparação dos governantes, já tinha ouvido do Sr. Primeiro Ministro e também do Sr. Ministro das Finanças, que diziam que o cronómetro para e, portanto, quando o cronómetro volta a trabalhar, bom, ele não pode comparar, um governante não pode comparar a vida profissional de um professor com o cronómetro, tem que trabalhar, tem que comparar com o relógio. E se o relógio parar às 8 da manhã e eu só der por ela às 8 da noite, eu não o ponho a trabalhar como se estivesse de manhã. Tenho que o acertar, tenho que querer recuperar o tempo todo, senão até correr ao risco da hora de jantar e tomar o pequeno almoço. E, portanto, a questão aqui é tão simples como esta, quer dizer, nós não estamos a exigir nem retroativos, nem salários mais altos, nada disso. Nós estamos a dizer o seguinte, houve, durante 9 anos, 4 meses e 2 dias, tempo de serviço para congelar. Ao fim de todo este tempo, é descongelar o tempo de serviço. Muito bem, aceitamos as regras gerais do descongelamento. E as regras gerais do descongelamento na administração pública têm dois aspectos. O aspecto do descongelamento propriamente tido, portanto, a produção que é retomada, e depois tem outro aspecto que é a recuperação, tempo de serviço, que em outras carreiras chamar-se-á recuperação de pontos, mas que na prática é a mesma coisa. Portanto, nós temos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Mas o esforço de 115 milhões, nomeadamente para aquelas duas medidas que o Ministro das Finanças anunciou, não são de nessa nenhuma. Já estavam a ser discutidas em tribunal, não é? Eu diria até que, o que eu me lembro, e os professores falam muito, foi do esforço de 8 mil milhões que fizeram durante 7 anos, ou durante 9 anos, foi mais, mas durante os últimos 7, mais de 8 mil milhões, foi o esforço terrível que os professores fizeram, com os salários cortados, com as provasções congeladas, com o esforço enorme. Mas há 600 milhões para reposicionar, recuperar 100 mil professores para o governo. Eu acabei de dizer que a FEMPROF não serve, os professores não servem, não é FEMPROF, FEMPROF, os outros indicados, como nós representamos professores, acho que há 2 dias atrás tivemos uma prova bem forte, de qual é a terminação de público. Foi o que disse, a prova foi, e essa prova, pois, provavelmente se hoje não houver um acordo lá dentro, no final, o que estaremos aqui a dizer, não é o que se lá passou, mas é o que se vai passar. Mas está consciente, em relação ao evento internacional, não é o que é? Como é que, em referência às declarações do Primeiro-Ministro, atendendo a que ontem houve um pré-ecor, e o Zambi vem contrariado? Ontem não houve nenhum pré-ecor, ontem houve uma fase de um processo judicial, em que se registaram alguns avanços, e daquilo que hoje eu ouvi do Sr. Primeiro-Ministro, não houve nada que contrariasse o que ontem foi dito. Ele disse que quer evitar que seja um congelamento de carreiras novamente. Eu, como disse, aquilo que aconteceu foi assim. Quando aqui chegámos, na terça-feira, estivemos duas horas para ouvir dizer porque é que não podia haver recuperação de serviço. Ontem, quando entrávamos, o que nos foi dito foi, afinal, podia, mas só em 2020. Quando saímos daqui, foi dito, afinal, poderá, ainda nesta legislatura. Hoje, o que esperamos poder dizer aqui no final, para os meus jornalistas, é, pronto, é nesta legislatura e em 2018.